A Polícia Federal vai periciar os documentos e também o celular apreendidos hoje no gabinete do vereador e presidente da Câmara de Rio Preto, Fábio Marcondes. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã, também na casa do parlamentar. A ação faz parte de uma investigação do Ministério Público por suposto crime de compra de votos. Os policiais ficaram quase a manhã inteira no gabinete do vereador Fábio Marcondes do PR, recolhendo material para a investigação e saíram com malotes cheios de documentos. Eles foram até a Câmara Municipal para cumprir o mandado de busca e apreensão no gabinete do parlamentar e presidente da Câmara. Ele é suspeito de compra de votos durante a última eleição em Rio Preto. A Polícia Federal abriu inquérito a pedido do Ministério Público logo depois do resultado das eleições. O promotor Cláudio Santos de Moraes disse que recebeu várias denúncias de suspeitas de compras de voto. Fábio Marcondes foi o vereador mais votado na cidade. Policiais federais também foram até a casa do parlamentar que fica dentro de um condomínio de luxo na cidade em busca de documentos que possam comprovar a ligação do vereador com o suposto crime. Vereadores que estavam na Câmara comentaram a ação da polícia. É claro que como membro do Poder Legislativo, que é a casa do povo, como representante do povo, acaba tendo um constrangimento geral para a casa, que aí a gente pode dizer que são os vereadores e os servidores da casa. Consequentemente, a população de uma forma geral acaba causando uma certa apreensão, com certeza. Às vezes a gente está discutindo políticas públicas, debatendo a situação da cidade, o orçamento que está aí já para ser discutido, a gente está vendo a polícia federal caçando documentação, invadindo o gabinete de vereador. Isso é deprimente. No começo do mês, a polícia encontrou na casa do assessor de Fábio Marcondes várias listas com nomes de pessoas que supostamente receberam ajuda do vereador. Segundo o Ministério Público, o parlamentar teria gasto até três vezes mais do que ele poderia gastar nas eleições deste ano. De acordo com o promotor Cláudio Santos de Moraes, além das suspeitas de compra de votos, ele também recebeu várias denúncias de abuso do poder econômico e despesas não declaradas na prestação de contas à Justiça Eleitoral. O delegado da Polícia Federal não gravou entrevista, mas emitiu uma nota à imprensa, onde disse que o material apreendido, como papéis, computadores, telefone celular e arquivos eletrônicos, será periciado e anexado ao inquérito policial. Ainda de acordo com a Polícia Federal, novas diligências devem ser feitas durante as investigações. Nós tentamos falar com o vereador durante a tarde, mas o celular dele estava desligado e ele não foi encontrado para comentar o caso.